Fala galera do canal conheço você também como vai tudo bem bom hoje tô gravando esse vídeo aqui né para mostrar o famoso pé de engar para colher algumas aqui olha só aproximadamente 90 centímetros né já colhi alguns pés em pode ver que é pequenininho olha que beleza que dá até porque essa daqui até alcança mas essa aqui não tá boa já colhi as que estavam boas já esse é o pé de engar vou mostrar aqui acho que eu colhi aqui olha aí vocês conhecem essa é a engar aí galera ó conforme eu vou abrir para mostrar para vocês infelizmente né sempre tem bicho alguns pode reparar que tem alguns gomos aqui que estão tão bom e tá inclusive nascendo olha aí olha como é até aquela barra aquela balinha tem bastante e é isso aí se gostou compartilha aí se inscreve em nosso canal aí deixe seu comentário também um abraço